Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Doutor, suja vida Comida umbilical Nasce e se enrola num pano Humano e animal A mãe lhe dá um beijo Desejo como maternal O pai deseja o mesmo Desperta o seu animal A mãe lhe dá o leite Carente na fase oral O seio se vai de repente Desperta o seu animal Doutor, eu não me engano, já se vê os dentes caninos de um animal Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, doutor Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Brinca com seus dejetos Inquieto na fase anal O amiguinho é uma festa Testa o ser o animal Depois da latência Adolescência genital O erotismo impera Libera o seu animal Adultos já crescidos Unidos formam casal Monogamia disfarça Castra o seu animal Chega a velhice Crendice sobrenatural No desamparo se encontra Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Humano, quando morre Humano, quando morre Aduba o vegetal Alimenta os vermes Como qualquer animal Humano, quando morre Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai de genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai de genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai de genital Edipo é humano, mas também é animal